Ao sentir que o momento chegou, de adiante segui Um pedido que se renovou, faz o sonho crescer Muito além de você, a história começa no seu coração Mais 365 dias com você Eu nem lembro mais como era a vida sem te ter Eu só peço que o tempo não tenha tanta pressão Olá, irmãzinha! De te fazer crescer É minha garotinha! Eu vou pra sempre lembrar dos seus caixinhos De você esticando os bracinhos pra mim Eu estarei com você em todos os passos que der Ser amada tanto assim Eu tenho um, dois mil motivos pra te amar Eu tenho um, dois mil motivos pra querer que o tempo passe mais devagar Apaixonou, apaixonei, você apaixonou Apaixonei também Dois aninhos pra ti Eu prometo ser um dos mil motivos que te faça sorrir Sempre 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 Uau! Você tá crescendo mesmo! É! É! Eu vou pra sempre lembrar de você chamando mamãe De cantar e de minar pra fazer você dormir Boa, meu amor, o mundo é todo teu Quem é essa nova fórmula? Eu estarei aqui pra dizer que acredito em ti Eu tenho um, dois mil motivos pra te amar Eu tenho um, dois mil motivos pra querer que o tempo passe mais devagar Feliz um, dois aninhos pra ti Eu prometo ser um dos mil motivos que te faça sorrir Sempre Hora do abraço! Na hora do abraço! É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Mãe tem que ser durona Claro, claro, durona Boa, eu vou dar conta disso É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Mas ele é muito fofo Olha a carinha dele Que clareia o meu ser Você veio pra ficar E ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É o que eu faria sem você Estarei aqui sempre É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver O seu cabelo Tá divino Ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Porque eu tenho uma família Incrível E uma casa Incrível Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Minha filha Amo você Ah, eu amo você Amo você Ah, que orgulho da mamãe O verão? Ah, não sei porquê Mas eu sempre gostei Tanto da ideia do verão Com o sol E coisas quentinhas Sério? Você deve ter puxado a sua mãe É? Minha mãe Nossa, somos Idênticas Idênticas Cada um tem sua história E o tempo é agora Agora Nesse mundo Nesse mundo É que eu ainda sou muito novo Nesse negócio de ser feliz Ah, aqui Deixa eu te ajudar Sorrir É comigo Ah Uau, ela é linda É só tentar É só tentar É só tentar É só tentar Quem vai atrás Ei, menina Cheia de sonhos Entrega ao Pai do céu Os teus desejos Os teus anseios Conta pra quem é fiel Podes confiar Ele vai realizar Ora, menina Pede, menina Conta a Deus Teu futuro Ora, menina Pede, menina